Somos testemunhos vivos da glória de Deus. Essas pessoas contam com satisfação o quanto foram agraciadas por serem chamadas a patrocinar a obra do Senhor. Eu senti que Deus me tocou em patrocinar, porque assim como eu estava recebendo a palavra de Deus e eu ia receber uma transformação na minha vida, eu senti que não só eu que necessitava dessa bênção, mas sim como todas as pessoas. Eu recebi uma cura, que eu tinha um mioma já há algum tempo e já não tenho mais um mioma. Então eu creio que isso é uma bênção de Deus, por quê? Porque eu estou ajudando a obra de Deus, eu estou ajudando para a palavra de Deus ser divulgada. Jesus tocou logo no meu coração. Eu fico muito feliz, eu dou glória. É uma alegria que vem dentro do coração, que eu digo, ô Senhor, muito obrigado por eu estar ajudando a manter isso. Desde quando eu casei eu morava de aluguel e ainda assim continuei patrocinando. Eu deixei o papelzinho do patrocínio em cima da mesa e um parente meu ele viu e ele falou assim, esse valor ela podia estar comprando um saco de cimento ou vários sacos de cimento e armazenando. Eu falei, não, eu não vou desistir, porque um saco de cimento eu coloco lá e fica até em pedra. E o patrocínio eu não vou desistir. E Deus me honrou, hoje eu tenho a minha casa com três quartos, eu não desisto do patrocínio. E eu sei que está fazendo muito bem. Eu me emociono quando eu vejo outras pessoas sendo alcançadas, como eu também fui alcançada. Graças a uma palavra que o missionário falou no show da fé. Se eu tivesse fé como um grão de mostarda, eu diria montanha. E a montanha era um cisto que eu tinha no meu ovário e hoje eu tenho meu filho, meu filho é um filho da graça. Eu louvo a Deus por isso. O trabalho não se limita à televisão. Nossas igrejas espalhadas pelo mundo acolhem milhares de pessoas que precisam de Jesus, como acontece na Argentina. Eu conheci o show da fé por meio de um programa. Às seis da manhã eu vi o senhor conversando e vi muitos milagres. Então, há muito tempo, uns seis anos, que eu não conseguia me mexer, tinha este braço totalmente imobilizado. Não podia cortar carne, dependia de alguém que pudesse cortar um pedaço de carne ou pão para que eu pudesse comer e não tinha ninguém para me ajudar. E quando me vi naquela situação, decidi vir com um dos meus netos. Este braço, mais do que isso, eu não conseguia levantar. Nem podia segurar um garfo, não podia fazer isto, colocar brincos. Fazia anos que eu não podia. Se meu cabelo fosse comprido, nunca poderia prendê-lo. Eu vim e nesse momento o pastor disse para orarmos. Eu não tinha coragem de mexer o braço. A postura do meu braço era assim. Tinha medo de mover o meu braço. Então, eu fiz assim com a mão e fui levantando bem devagarzinho até que fiz assim. Meu neto olhou e me disse, vovó, graças a Deus. E nesse dia, eu recuperei o movimento do meu braço. A palavra de Deus, semeada através do show da fé, se desenvolve e cria raízes na igreja. É a família de Jesus crescendo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.